Pessoal, esse indivíduo aqui, Marcos Mignon, causou muita revolta nas redes hoje, me deixou indignado de certa forma, então eu vou abrir o vídeo falando dele. Ele veio fazer proselitismo barato, coisa vagabunda nas redes, gravando um videozinho falando que era o governo que deveria pedir desculpa para os atletas e tal. Ele que nunca cobrou isso, nunca fez um vídeo do tipo durante o governo Bolsonaro. Pra quem não sabe, o Mignon, ele é um apresentador da Globo, ele apresenta o principal programa de entretenimento da Globo no sábado. Tá me partindo o coração ver os nossos atletas olímpicos pedindo desculpas por terem ganhado medalha, por terem perdido. Queridos atletas, parem, por favor, cabeça erguida, vocês só merecem aplausos, vocês só merecem reconhecimento. Se alguém tem que pedir desculpas, é o nosso governo que não construiu um histórico, não construiu uma tradição de investimento no esporte, não vocês. Aliás, eu fui checar, tá, pra ter embasamento no que eu tô falando, e a média de salário de um atleta no Brasil em 2024 é de 2 mil reais por mês no site salario.com. Por que que eu fiquei indignado? Porque eu sou de uma época, e o Mignon também é dessa época, que o Brasil ia pra uma Olimpíada e votava com 6 medalhas, Barcelona votou com 3 medalhas apenas. E era o seguinte, esporte no Brasil era coisa só de rico, eram os caras, uns barquinhos que o brasileiro mesmo nunca tinha visto na vida, aquilo ali. E eles traziam as medalhas, tinha hipismo também, era coisa de rico, né. E essa história de que o Brasil vai com uma comissão gigantesca, né, um monte de atletas conseguem se classificar pra Olimpíada, e aí o Brasil chega na Olimpíada, ganha 19 medalhas no Rio de Janeiro, ganha 21 medalhas em Tóquio e tal, isso é recente, pessoal. E isso tudo aconteceu, pessoal, depois da criação do Bolsa Atleta, tá, e quando que foi criado o Bolsa Atleta? Em 2005, tá, foi, aí faça-se justiça, foi no governo do Lula. E olha só, aqui eu queria prender a atenção de vocês, né, porque percebam essa diferença, hoje em dia, você tem lá, manual do Bolsa Atleta, tudo explicadinho no site, como que você faz, passo a passo, pra seguir, né, um jovem, seguir uma carreira de atleta profissional. E aí vai receber a bolsa e tal, quais são os critérios, e etc. Na minha época e na época do Mion, não tinha isso, não tinha, você só seguir uma carreira de atleta profissional se você fosse filho de gente muito rica, tá, e seus pais bancassem a carreira pra você. E aí, o Mion falou de valores, né, falou que o atleta ganha 2 mil reais no Brasil e tal, peraí, olha só, eu peguei a tabela aqui do Bolsa Atleta, é, um atleta brasileiro que consegue, por exemplo, um pódio em competição internacional, ou seja, ou campeonato mundial, ou jogos pan-americanos, ou olimpíada, ele ganha 16 mil e 600 reais por mês, tá, um atleta que nem pega pódio em pan-americano, ou qualquer, é, um atleta que fica de quarto a oitavo em alguma competição internacional, ganha 12 mil reais por mês de Bolsa Atleta do governo. E outra coisa que eu fiquei inconformado com a desinformação aí do Mion, é que, é, esse programa Bolsa Atleta, ele corre junto com outro programa, tá, que também foi criado no governo do Lula em 2008, que é o programa de atleta de alto rendimento, o PAR, que atualmente apoia 548 esportistas, o que, qual que foi a ideia do Lula lá em 2008, olha, as Forças Armadas tem essas bases enormes, cheias de infraestrutura pra prática de esporte e tal, por que não usar, e é uma estrutura capilarizada, né, no Brasil todo, por que não usar as instalações das Forças Armadas pra treinar os nossos atletas? Então é o seguinte, a maioria dos nossos atletas recebe o Bolsa Atleta e também foi incorporado no PAR, né, no programa de alto rendimento das Forças Armadas, e aí eles também recebem o soldo, porque eles são incorporados como terceiro sargento, se eu não me engano, e eles recebem então o soldo, décimo terceiro salário, férias, assistência médica, incluindo nutricionista e fisioterapeuta, além de todas as instalações esportivas militares adequadas para o treinamento no centro da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Então assim, resumindo, olhando o passado, que esporte era basicamente uma coisa pra filho de família milionária, que o Brasil voltou pra 2000, em si, no Brasil, voltou sem nenhuma medalha de ouro nas Olimpíadas, então olhar isso aqui e ver o que o Brasil tem, a estrutura que o Brasil dá hoje pros atletas e tal, realmente o Mion tem que calar a boca dele, porque ele não entende nada desse assunto, falou só besteira no vídeo, tá? Bem, vamos aqui pro próximo assunto, é, saiu hoje o dado do Caged, né, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, e tá aqui, né, Caged surpreende com mais de 200 mil vagas, inclusive o pessoal tá zombando, né, essas duas palavras sempre aparecem quando tem uma notícia boa, né, surpreende, e aí cabe a gente perguntar, surpreende quem, né, porque o que o mercado de economia tá crescido a gente já sabia, e essa palavra mas também, né, ou seja, eles colocam a notícia boa, mas colocam ali essa palavra, aí já colocaram assim, mas mantém alerta sobre a inflação, né, ou seja, já querendo jogar uma certa água fria ali na notícia boa. Bem, o Wald destaca aqui, desemprego fecha o segundo trimestre em 6,9%, a menor taxa para o período em 10 anos, aqui já não é Caged, tá, aqui já é o IBGE, é, porque o Caged é só emprego formal, com carteira assinada, o Caged, não, o Caged chega no brasileiro e pergunta, você tem trabalho, independente de ter a carteira assinada ou não, você tá trabalhando, você tem emprego, ocupação e tal, é isso, e a ocupação atingiu no Brasil 101 milhões de pessoas, tá, a população ocupada atingiu 101 milhões de pessoas, o maior valor já apurado pela série. Bem, o total de pessoas em busca por uma colocação soma 7,5 milhões de pessoas, tá, o número é o menor desde fevereiro de 2015. Então, resumindo a notícia pra vocês, são 101 milhões de pessoas, é, empregadas, empregadas não, né, com ocupação, com trabalho, e 7,5 milhões de pessoas, é, desempregadas, em busca de uma ocupação, em busca de um trabalho. Bem, pessoal, pra fechar aqui, eu tenho mostrado aqui, é uma oportunidade de trabalhar, tá, ganhando em dólar, e, é, quem tiver interesse, quem tiver precisando, quem tiver dentro desses 7,5 milhões de pessoas que eu acabei de anunciar, é, é, tem essa oportunidade disponível, eu vou colocar aqui o link na descrição do vídeo, vocês já devem ter visto, tá, que tem muita gente falando sobre isso, né, João Antônio, lá do Clique Político, o Clayson, do canal do Clayson, Então, tá aí, tá na descrição do vídeo, é, essa, essa oportunidade, quem quiser pode clicar, tá bom? É, pessoal, eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela chave Pix do Desmascarando, se você gosta do nosso trabalho, quiser contribuir com alguma coisa, tá aí, e a gente volta, é, em uma nova oportunidade. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus